Salve Família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Vídeo de pré-jogo para a gente falar de São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista, informações do treino do São Paulo e também atualização sobre o Campeonato Paulista. Se liga aí no canal, confere as informações, ative o sino de notificações e se inscreve que é importante também para você concorrer a produtos oficiais do São Paulo. É novo por aqui? Se inscreve no canal que ajuda muito e vamos conferir como que foi o treino do São Paulo de olho no jogo contra o Palmeiras na preparação para o Choque Rei neste domingo às 8 horas da noite. Confere aí. Fala torcida do Tricolor, hoje o elenco São Paulino finalizou a preparação para o Choque Rei. O clássico acontece amanhã às 8 da noite no Morumbis. Quem falou com a gente sobre a expectativa para o jogo foi o atacante Ferreira, autor de um dos gols do Tricolor na vitória contra a Inter de Limeira. A gente vem de um jogo muito desgastante, poucos dias de trabalho, mas um trabalho muito intenso, visando a equipe do Palmeiras, que é uma boa equipe. A gente espera fazer um grande jogo domingo e sair com a vitória. É sempre importante estar jogando clássicos, clássicos são sempre importantes. E na nossa casa, com a torcida nos apoiando, é melhor ainda. E vem de um voo muito feliz e pela vitória. Mas agora é outro jogo, pensar na vitória e fazer um grande jogo. Nessa última etapa da preparação, os jogadores começaram o dia recebendo a apresentação de um vídeo. Em seguida, foram programados realizar um aquecimento e trabalhos com bola. Basta, 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 basta. Thiago Carpini e sua comissão comandaram um trabalho técnico em espaço reduzido e um tático com os ajustes finais para o jogo de amanhã. Antes do término, também foram feitas atividades focadas em bolas paradas ofensivas e defensivas. Se você ainda não garantiu seu ingresso para o Choque Rei, corre na spfcticket.net e garanta seu lugar. Nos vemos em breve, aqui na SPFC Play. Até mais! É isso aí, galera. Choque Rei, São Paulo preparado para enfrentar o Palmeiras, que ainda não perdeu no campeonato, né? E vai ser um jogo muito difícil no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, 8 horas da noite. Vamos conferir uma provável escalação do São Paulo? O São Paulo deve jogar no 4-2-4 ou 4-2-3-1. Vai depender do que o Thiago Carpini vai colocar em campo. Não tem a presença do Caleri no ataque, o que faz muita diferença aí no time do São Paulo, né? Eu acredito que o Luciano deve entrar naquela posição ali da frente, né? Mas a gente vai conferir aí as informações na hora do jogo para ver o que o Carpini vai fazer. O que é de fato importante é lembrar que é um jogo difícil. O São Paulo vem de vários tropeços no Campeonato Paulista, né? E precisa da vitória para sacramentar a classificação, né? Vai ser um jogo muito difícil e a gente vai conferir as informações deste jogo e vai trazer aqui no pós-jogo, né? Rafael, Ferrares, Herboleda, Wellington e Igor Vinicius, setor defensivo. Pablo Maia e Alisson, a dupla de volantes. Lucas, Moura, Luciano, Wellington, Rato e Ferreirinha devem ser o grupo no setor de ataque do São Paulo. No 4-2-3-1, o Lucas deve flutuar um pouco mais para o meio e o Luciano deve fazer ali como se fosse um falso 9, né? A função do Caleri. Pode aparecer o Galopo também nessa posição. Aí, de fato, o Galopo faria a referência. Mas eu acredito aí que o Carpini deve colocar o São Paulo nesse 4-2-4 com o Ferreirinha e Rato abertos pelas pontas. Luciano e Lucas ali flutuando pelo meio ali dentro da área, né? Então, deve ser o São Paulo escalado para o confronto contra o Palmeiras. A escala de arbitragem, uma arbitragem um pouco polêmica. Na minha opinião, aí, o Matheus Delgado, Candansan, não é uma das melhores escolhas, né? Mas vai ser o árbitro da partida. O assistente número 1, Danilo Ricardo Simo Manes. O assistente número 2 é a Neuza Inês Bach. E o quarto árbitro é o Wilbert Estevam da Silva. No VAR estará a Daiane Muniz dos Santos. Na minha opinião, é uma arbitragem um pouco inexperiente para a partida. Não só o árbitro principal, mas também os auxiliares. Então, eu acredito aí que provavelmente vai ter polêmica nesse jogo. Tomara que não prejudiquem o São Paulo novamente. Lembrando aí que o Palmeiras é uma das equipes que vem, até o momento, sendo mais beneficiadas com intervenção do VAR e auxílio da arbitragem, né? Então, vamos torcer aí para o São Paulo não ser uma vítima da arbitragem novamente em mais um clássico. O São Paulo que já foi contra o Santos. A transmissão da partida pela TNT Sports a partir das 8 horas da noite. Para a gente falar da competição do Paulistão, os jogos iniciaram aí na sexta-feira. Botafogo empatou com o Guarani em 1x1, num bom jogo, né? Corinthians venceu neste sábado o Santanderé por 3x2. Portuguesa venceu a partida por 2x0, depois sofreu empate e acabou fazendo o terceiro gol. A Portuguesa venceu o Mirassol e a Inter de Limeira vai vencendo o Ituano até o momento. Foram 20 minutos aí do primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente, né? Mas a Inter de Limeira aí vai vencendo o Ituano. Os jogos no domingo, São Bernardo e Água Santa a partir de 4 da tarde. Ponte Preta e Novo Horizontino. Às 5 da tarde, Bragantino e Santos. O jogo televisionado pela Record. Às 18 horas, Bragantino e Santos. E às 8 horas da noite pela TNT. São Paulo e Palmeiras se enfrentam aí no clássico Choque Rei a partir de 8 da noite. Na classificação momentânea da rodada, né? O Santos segue líder com 22 e a Portuguesa com 10, Ituano 6 e Santo André com 5. Pelo grupo B, Palmeiras vai liderando com 24 pontos. Ponte Preta 16, Água Santa 14 e Guarani com 7 pontos. Pelo grupo C, Bragantino com 18, Inter de Limeira com 14 pontos. Mirassol 14 e Corinthians com 13 pontos. Pelo grupo D, o nosso tricolor, São Paulo Futebol Clube com 18 pontos. Novo Horizontino com 18 pontos. E São Bernardo com 15 pontos. Além de Botafogo com 12 pontos no momento, né? Jogos da rodada, classificação do campeonato e Choque Rei. São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo às 8 horas da noite. Eu volto após a partida para a gente fazer aqui uma análise, né? Pós-jogo e falar aí do confronto entre São Paulo e Palmeiras. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se inscreve, deixa o like, ativa o sino de notificações que é importante para você receber os vídeos e ficar por dentro das informações do Paulistão e das notícias também do São Paulo e do futebol brasileiro. E eu fico por aqui e agradeço a sua presença. Um excelente final de semana para você. Um forte abraço. Valeu!